A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aleluia, aleluia, Cristo é meu rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram, Esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo pensamentos deles, disse, Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, Levanta-te e anda? Pois bem, Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, Disse então ao paralítico, Levanta-te, Pega tua cama e vai para tua casa. O paralítico então se levantou E foi para sua casa. Vendo isso, A multidão ficou com medo E glorificou a Deus Por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, Nesta liturgia da quinta-feira da décima terceira semana comum, O tema é um tanto quanto espinhoso, Fala da profecia E fala da dificuldade de sermos profetas. Não é fácil ser profeta. Porque o profeta é aquele que, em nome de Deus, Vai sempre dizer a verdade. Ele nunca vai falar só para agradar. Ele tem que dizer o que de fato é verdadeiro. O que faz parte do projeto de Deus. E isso é claro que nem sempre agrada a todo mundo. Principalmente aqueles que têm o poder nas mãos. E é por isso então que nós temos a leitura aí do profeta Amós. E também no evangelho, Em que Jesus, Ao ter uma atitude de compaixão e de misericórdia, Para com esse homem doente, Ele vê que os fariseus vão contra Jesus. Vão criticá-lo. Está blasfemando. Quem é ele para perdoar pecados? Então a gente tem que pensar um pouquinho a partir dessas leituras. Qual o nosso papel como cristãos, Na vivência da verdade. E termos uma atitude profética diante do mundo. Que não é fácil. Não foi fácil nem para Jesus, nem para Amós. Não será fácil para ninguém. Porque às vezes, ser verdadeiro, É você ir na contramão, Daqueles que detêm o poder. O Amós é uma figura espetacular. É alguém que nos fascina. Ele, como ele mesmo disse aqui, Vivia em Judá. O país estava dividido em dois países. Israel no norte, Judá no sul. Ele vivia no sul, em Judá. Criava, tinha seu rebanho. Criava gado, possivelmente. Ou cabras, ovelhas. E cultivava sicômoros. Que são figos selvagens. Vejam, era um agricultor. Um pecuarista. Mas ele sentiu no coração, O chamado de Deus para ser profeta. E que ele teria que ir. Até o país de Israel, o norte. Para dizer ao rei. Que o reinado ia se acabar. Porque eles seriam invadidos. E o rei não estava preocupado com o povo. Nem com esta invasão. Tudo iria se acabar. E quando Amós fala isso lá. O que o rei vai dizer? O sacerdote, Amazias. O rei Jeroboão. Olha, profeta. Vai, volta lá para o sul. E vai ganhar o seu pão, o seu dinheiro. Fazendo profecia por lá mesmo. Porque aqui você está falando mal do rei. Vejam. Os profetas do rei. Eram pagos para falar aquilo que o rei queria. Como Amazias aqui. Eles não eram profetas de Deus. Eram pagos para falar o que o rei queria. Por isso que o rei vai dizer. Olha, profeta. Amós, volta lá para o sul. E vai profetizar por lá para ganhar seu pão. Ele diz. Eu não sou profeta de linhagem. E não é esta a minha profissão. Eu crio, rebanho e cultivo figos. Eu vim aqui em nome de Deus para dizer que você está errado. Que a verdade vai aparecer e tudo vai ser destruído. E é claro que as consequências foram trágicas. O Amós levou uma bela de uma surra. Foi expulso da cidade de Betel. E nunca mais se teve notícias desse profeta. Não sabemos qual foi o fim dele. Mas o que nós sabemos é que ser profeta sempre foi assim. Todos os profetas sofreram. Nenhum profeta da Bíblia teve a sua vida no mar de rosas. E o próprio Jesus. Vendo esse homem que sofre. E diante dos fariseus que não faziam nada. Ele faz. Qual a primeira atitude de Jesus? Como o Deus das misericórdias. Ajudar o homem a se sentir amado. Perdoado. Acolhido. Porque essa é a missão de Jesus. Vem para curar. E começa curando o nosso interior. Os teus pecados estão perdoados meu filho. Coragem. Coragem. E o que os fariseus dizem? Não, isso não pode acontecer. Ele está falando coisa que ele não pode fazer. Isso é coisa de Deus. E ele não é Deus. Mas onde está Deus? Se não nessa pessoa que sofre. E Jesus então vai dizer. Tá bom, para que vocês acreditem. Que eu tenho o poder de perdoar pecados. Eu vou não só perdoá-lo nos seus pecados. Mas eu vou dar a ele a cura por inteiro. Volta para casa. Pega sua cama e vai para casa. A pessoa curada por inteiro. E é claro que nós já sabemos a consequência que Jesus teve que sofrer para ser o que ele foi. Para ser verdadeiro como ele foi. A morte de cruz. Então para nós fica esse questionamento. Às vezes as pessoas dizem também. Padre, cuidado com o que o senhor fala na homilia. Porque tem gente que não gosta. Ué. O que a gente tem que falar na homilia? Se não aquilo que Deus nos pede para falar. Não é? Se a gente está vendo, por exemplo, que o governo não presta. O padre não pode falar que o governo não presta. Porque o povo não quer ouvir isso. Quem somos nós diante do projeto de Deus? Que tipo de profecia nós temos que fazer hoje? Um país que já chegou a 60 mil mortos pela pandemia. E não temos um ministro da saúde. Vocês querem que eu fale o quê? Aquilo que todos falam. Ah, ele não trabalha porque não deixam ele trabalhar. Não. É porque ele não presta. Bolsonaro não vale nada. E quem votou nele devia se confessar. Pedir perdão a Deus pelo pecado que cometeu. Porque elegeu um bandido para pôr no presidente. É isso que aconteceu. E foi por isso que o amor sofreu tanto e apanhou. Foi por isso que Jesus foi crucificado. E as pessoas dizem, padre, não fale isso. Até minha mãe disse isso, né? Não fala isso, filho, porque tem gente que vai ficar brava com você. Eu sei que é difícil. Eu não quero sofrer represália nenhuma. Não é essa a minha intenção. De jeito nenhum. Só que a verdade é a verdade. E como disse, né, Jesus, proclamem sobre os telhados aquilo que é verdadeiro. Não tenham medo. Coragem, disse Jesus, né, no evangelho de hoje. Coragem. Coragem. Isso é difícil, sim. É muito difícil. Mas nós precisamos acordar e nos despertar, né, para aquilo que está acontecendo no nosso país. A destruição do nosso povo. Que vai nos postos de saúde e são destratados. Como hoje uma pessoa daqui me disse isso, de Arthur Nogueira. É uma pena, né, que nós estejamos nessa situação. Não precisaríamos disso. Mas não é fácil. Nós sabemos disso. Irmã Dorothy sabe muito bem o que foi ser profetisa lá no Pará. Levou tiros. Foi morta. Porque disse a verdade. Uma senhora de 70 anos, né. Então vejam. Não é tão simples assim, mas é a verdade. E a verdade, ela vai aparecendo. De uma forma ou de outra, ela aparece. E Deus nos convida a sermos verdadeiros. Porque quem é cristão, é verdadeiro. E quem tem Jesus no coração, não pode deixar o mal no coração. Ou a gente é de Cristo, ou a gente não é. Como o próprio Jesus disse, né. Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Porque os mornos eu vomito da minha boca. É a opção que nós temos que ter, né. E eu acho que cada vez mais nós brasileiros, Temos que ter consciência disso. Que o Senhor nos ajude. Que o Espírito profético venha ao nosso auxílio. Para nos ajudar a vivermos a verdade de Deus. Na nossa vida. E que essa verdade faça diferença, né. Transformando o nosso mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui presentes. Queridos internautas. Também o pessoal que nos acompanha. Através da rádio Cabocla. Então hoje, nesta missa do 14º Domingo Comum. Eu gostaria de iniciar a reflexão, né. A homilia. Falando um pouquinho sobre o vídeo, né. Que está aí correndo na internet. Com a minha fala da homilia de quinta-feira, dia 2 de julho. Onde eu fiz toda uma pregação. E acabei falando, né. Do presidente da república. O senhor Bolsonaro. Que todos sabem. Não é novidade para ninguém. Quem me conhece de perto. Que faço muitas críticas ao tipo, né. De pessoa que ele é. E tipo de governo que ele faz. Desde antes da sua eleição. Porque é uma pessoa que prega a violência. Prega as armas. E eu dizia justamente na homilia, né. Do profetismo. Eu falava da necessidade de que os cristãos. Tomassem uma posição clara. A respeito do que Jesus prega. E a respeito desse populismo. Né. Desse fascismo que a gente vê no mundo de hoje. E aí pegaram essa homilia. Cortaram um trecho apenas. E esparramaram pela internet. E acaba descontextualizando. Tudo o que foi dito. Eu falava do profeta Amós. O que ele sofreu para dizer a verdade. E o profeta Amós. Não ficou com meios termos. Ele usou os nomes claros. De quem ele criticava. Jesus com os fariseus. E assim por diante. Mas eu queria só deixar isso claro. Que pegaram um trecho apenas. E não o contexto todo da fala. E por fim. Pegando um gancho. Aí com a liturgia de hoje. Eu queria só deixar claro. Que não sou eu que não gosto do Bolsonaro. O mundo não gosta dele. O mundo está preocupado. E debochando do Brasil. Por causa do nosso presidente. Então não se preocupem com o Padre Edson. O Padre Edson é uma fichinha. É uma gota. Nesse oceano. De tantas pessoas que tem falado. Mundo afora. Contra os desmandos. De uma pessoa desequilibrada. Que se preocupa com só o seu grupeto. E não se preocupa com 64 mil mortos. Que já se foram. Por causa da pandemia. Enfim. Eu não vou mais entrar nesse assunto. Mas eu gostaria de dizer isso. Para que as pessoas entendessem. Que não é uma fala individual. É uma preocupação global. Com tudo que está acontecendo no nosso país. E é claro que tem pessoas que gostam. Elogiam. Pessoas que não gostam. Falam mal. Direito que cada um tem. De dizer o que pensa. De dizer o que pensa. Vamos lá.